Segundo o CDC, configura crime contra as relações de consumo deixar de corrigir. No prazo de 10 dias, informação sobre consumidor constante em banco de dados. Que se sabe, ou se deveria saber, ser inexata. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 73. Deixar de corrigir imediatamente informação sobre consumidor constante, de cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber ser inexata.